Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui na galeria, pessoal de casa aí que nos assista através da TV, da internet, meu bom dia a todos. Agradeço a Deus por mais um dia me permitir que eu esteja aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho do dia a dia. Eu não poderia também deixar de falar alguma coisa com relação ao vereador Arildo, que me antecedeu aqui, com relação às obras ali da região do São João, Jacinto. Nós precisamos ter muito cuidado, que a gente tem percebido muitos vídeos aí de quando nem existia essa obra ainda. E as pessoas estão colocando aí o tal do fake news, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Muitos desses vídeos aí não são verdadeiros, então a gente precisa tomar cuidado. Eu não sei qual foi a realidade de ontem, conforme ele falou, mas tem muitas pessoas maldosas aí que ficam mostrando hoje no presente e acabando mostrando o passado. E isso é ruim, ainda mais nesse momento de campanha, tem muitas pessoas aí que, para denigrir a imagem do administrador, acabam fazendo esse tipo de coisa. Então precisamos tomar muito cuidado para ver se esses vídeos são real mesmo. São reais ou são coisas do passado antes da obra estar pronta. Precisamos verificar isso aí. Quando mesmo o vereador falou do Jardim do Marquês, eu que moro ali no Paraíso, ali nessa proximidade, só lembrando aos moradores do Marquês que o bairro ainda não está concluído. As obras do Jardim do Marquês não foram concluídas na sua totalidade. Então a metade do bairro, ou um pouco mais ainda, não tem drenagem ainda, entendeu? Por isso que dá aquele aguaceiro mesmo. Vai ser concluído o resto da obra, do asfalto, e aí sim, com drenagem e tudo. E aí vai evitar aquele alagamento lá embaixo que o nobre vereador Arildo comentou aqui. Então por que o Jardim do Marquês alagou ali embaixo? Porque as obras não foram concluídas totalmente ainda. Vai ser concluído o restante. E inclusive cavando a drenagem, que é onde vai fazer com que a água corra por debaixo do solo. Põe o primeiro vídeo para mim, por favor. Estive fiscalizando ali no Santo Antônio da Boa Vista, a limpeza daquela galeria ali também que entupia. Todo ano essa situação, porque o bairro cresce, ou seja, os bairros acabam crescendo. E ali tem uma travessia que é do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado. Eles precisam trocar aquela tubulação. Enquanto não trocarem, vai sobrar sempre para a prefeitura ficar fazendo manutenção ali, assim como vocês puderam ver no vídeo aí, para evitar alagamento. Sempre por lá acompanhando a manutenção deles lá. É o meu papel de fiscalizador. E melhorou um pouco lá. Tomara Deus que não volte a encher aquela região de novo. Enquanto não se toma uma providência por parte do estrado para resolver o problema definitivo. Pode ir para o próximo, por favor? Acompanhei também a poda das árvores. Várias árvores ali na entrada do Jardim Paraíso também. Agora ficou bom ali com iluminação de LED e tudo, mas as árvores estavam muito rasteiras, as copas muito rasteiras assim. E as pessoas ficavam, para fazer as suas caminhadas, tinham dificuldade. Aí o pessoal foram lá, deram uma ajeitada lá. Eu também estive acompanhando essa poda lá. Ficou bem bacana também para os moradores, para os usuários que passam por ali. Pode ir para o próximo, por favor? Estive também lá no Jardim do Marquês também, acompanhando lá a pavimentação de mais um trecho do bairro, do Jardim do Marquês. Moradores tudo feliz por ali. Também fui no Parque dos Príncipes, onde o Parque dos Príncipes também, eu que moro ali perto também, estive fiscalizando por lá também. Duas moradoras me ligaram, falaram, o asfalto está fininho, não era, era só uma base aquilo lá. Aquilo era a base, fui lá perto, lá fiscalizando, e não era o asfalto ainda. Mas agora já concluiu. 100% do Parque dos Príncipes asfaltado. Estive acompanhando por lá também, que é o meu papel de fiscalizar. Pode pôr mais um, por favor? Pode pôr mais um, por favor? No próprio Jardim do Marquês também, instalação de LED ali. Estive acompanhando por ali também, inclusive um posto bem no centro da rotatória, onde ficou bem claro ali, para oferecer mais segurança para as pessoas que andam por ali, que fazem as suas caminhadas, e passa por aquele lugar ali que era bem escuro, com as lâmpadas de mercúrio, ainda não tem boa claridade. E agora sim, com lâmpada de LED, inclusive na praça, melhorou bastante aquela rotatória ali do Jardim do Marquês. Agora põe aí mais de um, por favor? Jardim do Marquês. Isso aí, o pessoal está feliz por ali, com a segurança, no caso, que com essa iluminação ficou bem bacana lá. Agora quero aí falar um pouquinho do Novembro Azul, no qual ganhei até um lacinho aqui da minha amiga Patrícia, e coloquei aqui no bolso também, claro. É um mês assim de, o Novembro Azul de conscientização para as pessoas, para os homens, na verdade. fazer aí as suas prevenções, pelo menos uma vez por ano, ir até o médico e fazer com que, fazer seus diagnósticos aí, porque o câncer, apesar de ser uma doença muito perigosa, ela, descoberta em tempo, tem cura. Graças a Deus, abaixo de Deus aí, primeiro Deus, que é o médico dos médicos, depois a medicina está muito avançada. Então, é importante se prevenir, fazer o seu exame de toque, até mesmo o exame de sangue, para poder, se tiver algum problema e descoberto em tempo, sem dúvida, resolve quase que 100% dos problemas. Eu queria que botasse agora os meus contatos, por favor, vou falar pouco, porque a gente tem duas orelhas, dois ouvidos e uma boca só, então a gente tem que ouvir mais e falar menos. Então, estão ali meus contatos ali, não é, presidente? Estão meus contatos ali, Juarez Araújo, Gabinete 7, se alguém precisar do nosso suporte aí, como vereador, minha assessoria está à disposição, por favor, pela rede social, está aí o Facebook, os dois Facebooks aí, também o telefone do gabinete, meu telefone particular também, que é o WhatsApp, fique à vontade, estaremos aí a serviço, à disposição de toda a população da nossa cidade. Eu não poderia deixar também de comentar, como domingo que vem agora, é dia de eleição, onde as pessoas vão aí escolher os seus representantes, desejar aí boa sorte para todos aí que são candidatos, e que as pessoas não deixem de votar, né? E vote, porque faça o seu papel de cidadão, exerça a sua cidadania e vá sim, compareça às escolas aí, escolha o seu pretendente e que vença o melhor. Deus abençoe a todos, boa tarde e até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.